Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Aposta BR. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a segurança dos apps das casas de apostas, se eles são confiáveis ou não. Já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar suas sugestões e dúvidas que vamos responder a vocês. Bora lá para o vídeo? Na era em que vivemos galera, a tecnologia não para de se aperfeiçoar, não é mesmo? Dia após dia ela vai cada vez mais se inovando. Contudo, também tem muito mais golpes, muito mais fraudes nesses meios eletrônicos. Com as casas de apostas não é muito diferente. Também existem muitos sites falsos que tem o layout iguais das casas de apostas famosas, você às vezes pode acabar entrando, fazendo um depósito lá, erroneamente, o depósito vai cair lá para o bandido, lá para a pessoa que está fraudando, você vai perder o seu dinheiro. Então nesse vídeo vamos passar a vocês alguns cuidados, algumas recomendações para você não cair nessa pegadinha. Primeira coisa que você deve verificar é se a casa tem o certificado de segurança, tanto para o site quanto para o app. Isso é muito importante para saber sobre a credibilidade desta casa, parte de segurança dela. Tendo esse certificado pode ficar tranquilo que a casa é boa, é segura. Outro ponto importante além da segurança é o app ter um layout fácil, intuitivo, rápido, onde você não tenha problema nenhum na navegação. Somado a isso, também visualize os recursos diferentes do app para o site, se tem as mesmas coisas em ambos. Caso não tenha, verifique qual é melhor para o seu tipo de aposta. Outra questão importante para o apostador é verificar se existe a aba de promoções e bônus no app. Caso tenha, isso traz mais dinamismo para o apostador fazer ali pelo celular mesmo. Então é isso galera, esses pontos são muito importantes para você verificar a veracidade do site, do app, se ele é verdadeiro ou falso. E também para o dinamismo das suas apostas, ficar muito mais prático para você fazer suas entradas no dia a dia. Legal? Convido vocês novamente a se inscreverem aqui no nosso canal, curtir, compartilhar. E também dar uma verificada todos os bônus, as resenhas e muito mais conteúdo no nosso site, aposta.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho